Se você quer ousar de, com dn vim assim Se você quer ousar de, com dn vim assim Sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Desce na minha frente, vai danar Desce na minha frente, vai danar Para na minha frente, empina a bunda Fica na posição que eu vou dar uma sarada Para na minha frente, empina a bunda Fica na posição que eu vou dar uma sarada Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Para na minha frente, empina a bunda Fica na posição que eu vou dar uma sarada Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Vai, 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 vai Se você quer ousar de, com dn vim assim Se você quer ousar de, com dn vim assim Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Desce na minha frente, vai danada Desce na minha frente, pá, pá, pá Para na minha frente, empina a bunda Fica na posição que eu vou dar uma sarada Para, para na minha frente, empina a bunda Fica na posição que eu vou dar uma sarada Tá sarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tassarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Para, para na minha frente Empina a bunda, fica na posição Que eu vou dar uma sarrada Tassarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tassarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho Tassarra em mim, encosta em mim Que eu vou rebolando bem devagarinho